Eu queria falar aqui sobre a extinção, não só do Ministério do Trabalho, mas também da Fundacentro, que o governo está promovendo agora. Está fechando sete regionais da Fundacentro, do total de 13, inclusive em Santos e Campinas, em São Paulo. A Fundacentro é uma fundação com o objetivo de garantir saúde e segurança do trabalho no todo o país. E isso está sendo jogado fora, todo esse trabalho, simplesmente demolido, destruído. E nós queríamos aqui, senhor presidente, fazer um protesto contra o que vem acontecendo. Lá em Santos, os trabalhadores da Fundacentro estão sendo tirados do seu local de trabalho, não tem continuidade do trabalho. A biblioteca, todo o acervo da instituição está sendo destruído. O movimento sindical está perplexo com o que está acontecendo. Por isso aqui o nosso protesto. O governo quer reformular a sua área de trabalho, tem que reformular com uma organização. Tem que garantir as condições que a gente possa manter a segurança do trabalho, a luta contra as doenças do trabalho que vem sendo feita historicamente pela Fundacentro em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Zaratin, com a palavra, um minuto, deputado Mas.